Aqui já é a parte 2, já vai ser o outro lado, para as pessoas perceberem o descaso que estão fazendo com a polícia militar. Terceiro batalhão na cidade de Itabaiana, veja aí, é isso mesmo gente, terceiro batalhão. Está aqui o muro, vamos seguir aqui esse muro, ver as condições do muro do terceiro batalhão na cidade de Itabaiana. Aqui vamos fazer, já começando já, veja aqui a rachadura desse muro, esse muro está todo estourado, todo estourado. Esse muro é baixo, mais baixo que o outro, mas veja a situação do muro, olha a situação desse muro, o muro está deitando aqui. Veja a situação, olha a situação do batalhão gente, olha aqui, olha a situação do batalhão, olha o muro que está todo colapsado. O muro está todo colapsado, o muro já está deitando aqui, se a gente perceber o muro já está deitando aqui. O muro do terceiro batalhão na cidade de Itabaiana, veja aqui, o muro já apresentando, já começando a pender gente, veja aqui em cima, o muro está pendendo já. Olha aqui, essa parte está quase deitando já, está estourando aqui, olha, aqui é o muro, né, do terceiro batalhão, está aí o batalhão, está aí o batalhão aí em cima, tá vendo? Olha a bagaçada aqui, olha gente, olha, por fora, tomando por fora, olha a bagaçada aqui, né, a unidade da polícia militar aqui na cidade de Itabaiana. Veja isso aqui, olha, tem que te assustar, ele está todo deitado, está estourando aqui embaixo, o resumo está todo soltado. Olha a situação, a situação da cidade, na cidade de Itabaiana, da unidade da polícia militar, uma das unidades, né, aqui o muro todo exposto já, todo feito, com argolamento, mas sem nenhum tipo de manutenção. Aqui, olha, olha a belezura aqui, veja aí, a pera que é, isso aqui, não tem nem uma calçada, gente, para as pessoas passarem, cadê a acessibilidade? Não tem nem acessibilidade, está aqui aí, o muro, mas veja, veja a situação desse muro aqui, veja a situação do muro. E aqui, que vem a pera, a Lua Defesa Civil Municipal da Itabaiana, veja a situação desse muro. Esse muro vai cair e vai machucar alguém, vai machucar alguém. Veja aí, veja a situação desse muro, veja só, o muro está todo deitado, deitando já, caindo, está ficando. Veja a situação desse muro, veja a situação desse muro, o muro está todo deitado, já, vai para isso aí. Então está aí, a situação é precária, né, as ruínas da população militar, agora já no interior do estado, na cidade de Itabaiana. A princesa da Serra do Agreste, a cidade do caminhoneiro, com a unidade militar nessas condições, desde a rachadura. Então esse muro vai cair e espero em Deus que não caia em cima de ninguém, por causa do escasso do poder público. Falta de planejamento, falta de zelo, falta de cuidado, falta de respeito com os policiais e toda a sociedade aqui de Itabaiana e de Sergipe. Narrativa aqui é uma narrativa emocionante e verdadeira, é sem querer se aparecer, mas mostrando nu e cru a verdade. Veja a situação aqui desse muro. Agora aqui o pessoal tem uma ideia de como é que está esse muro. Veja que uma parte do muro já some, porque ele está deitando, vai cair. A situação é essa, o portão todo enferrujado. Não é muita não gente, aqui é ferrugem, ferrugem, todo enferrujado. Se alguém se cortar aqui, tchau, viu? Olha, a situação é essa aqui, o portão, veja aí, isso aqui mostra um descaso, isso aqui são anos e anos, um descaso total, né, da polícia militar. E aquele muro ali é impressionado. Vou tentar dar um zoom. Veja aí, aqui. Está deitado. Encerra aqui nossa missão na cidade de Itabaiana. Agora é buscar que as autoridades, esperar que as autoridades façam o seu papel. Vou terito. Obrigado.